Depois de uma semana movimentada por greves em São Paulo, até os juízes federais estão ameaçando cruzar os braços e entrar em greve. O objetivo é manter o auxílio moradia. Confira na matéria do repórter Renan Bandeira, aqui no Telão. Para não perder o benefício de auxílio moradia, juízes federais pretendem entrar em greve no dia 15 de março. A paralisação está sendo definida pelos membros da Associação dos Juízes Federais do Brasil, com a decisão final marcada para o próximo dia 28. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, marcou o julgamento que irá decidir se os juízes têm ou não o direito de receber o benefício, que permite a uma grande parte deles passar do teto constitucional, de R$ 33,7 mil. A Associação dos Juízes Federais do Brasil acredita que o pagamento do auxílio moradia tem que ser feito, pois os magistrados devem receber benefícios como todos os trabalhadores brasileiros, e que isso só foi colocado em pauta porque os juízes vêm atuando de forma imparcial e combatendo a corrupção. Olha, a menos que o juiz recuse o benefício, o auxílio moradia é pago em todo o Brasil, mesmo para aqueles que têm imóvel na cidade onde trabalham ou que morem lá há anos. Em março caberá ao plenário do STF manter ou acabar com o benefício. E se você quiser rever essa ou outras matérias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br e confira na íntegra cada uma delas.